Oi gente, tudo bom? Como vocês viram aí na capa, no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre produtos low pool, mais especificamente de supermercados e farmácias, que são fáceis de encontrar. Nesse vídeo aqui eu prezei pela acessibilidade pra vocês. E eu sei que eu demorei pra fazer esse vídeo, mas é porque assim, gente, eu demorei por dois motivos. Eu não sou muito de provar uma variedade muito grande de produtos, então minha lista de produtos que eu já testei é pequenininha. E outra coisa, eu sempre procrastinei a ideia de fazer esse vídeo, porque eu sabia que eu ia deixar algum produto fora, que eu ia deixar de falar de alguma coisa, que eu não ia ficar satisfeita, sabe, com todos os produtos, que eu ia ficar pensando, mas eu devia ter falado isso aqui também. Mas aí eu parei, sentei, pensei numa lista, pensei em alguns produtos pra dizer pra vocês, e assim, eu espero que vocês gostem, que ajudem vocês de alguma maneira. Então vamos lá pra esse kit low pool, baratinho, de farmácia e supermercado. Eu vou começar primeiramente com o shampoo. Eu vou levar em consideração a minha análise. Eu tenho um couro cabeludo mais pro seco, então eu gosto de shampoos mais hidratantes. Tenha isso em mente. Se você tem um couro cabeludo mais oleoso, eu vou dar algumas opções, mas os que eu prefiro são mais hidratantes. O primeiro shampoo que eu queria falar pra vocês é os meus cachos de cinema da Embeleze. Esse é um shampoo que eu gosto bastante. Desde que eu testei lá atrás da salinha da Embeleze, eu sempre tenho esse shampoo em casa. Ele você encontra baratinho, às vezes vem um kit, né, shampoo e condicionador. E eu gosto bastante dos dois. Dando spoiler aqui, né. Então eu gosto bastante dos dois. O shampoo é mais hidratante, faz uma limpeza suave, sem ressecar, e eu gosto bastante. Eu acho que eu já falei isso. O próximo é o Boom Liberado da Seda. Esse shampoo, ele é um pouco mais limpante. Eu não gosto muito dele, porque ele é realmente mais limpante, mas se você tem um couro cabeludo mais oleoso, talvez seja uma opção pra você. E assim, é uma opção da Seda, tem vários lugares que a gente encontra com mais facilidade. Um outro shampoo que eu resolvi colocar aqui, que eu gosto bastante, quem segue aqui no canal já sabe, e eu não poderia deixar de citar aqui, é o shampoo em creme Oro Argan da Euroderm. Eu gosto bastante desse shampoo. Tenho sempre em casa também, ele faz uma limpeza mais suave, nutritiva. Tem uma espuminha, assim, gostosinha, que eu gosto. Então ele é um shampoo que eu também uso bastante. Recentemente eu falei aqui no canal sobre o co-wash, caixos perfeitos da Skaf. Então eu tô dando aqui pra vocês que, por exemplo, vai fazer o NoPur, uma opção de co-wash com agente limpante. A gente vai falar sobre co-wash sem agente limpante mais na frente. Mas com agente limpante, eu gosto bastante desse e tenho usado bastante. Agora vamos para os condicionadores. Eu coloquei aqui do kitzinho dos meus caixos de cinema da Embeleze. Normalmente eu compro o kit e já venho com o condicionador. Gosto bastante também. Ele é um condicionador mais rico em óleos, mais nutritivos. Você pode utilizar no dia que você não vai fazer nenhuma máscara de tratamento, né? Porque ele aí vem com um pouco mais de nutrição. Então ele é um produto bom. Então temos aí nosso primeiro condicionador. O segundo que eu coloquei aqui na lista são os caixos hidrovitaminados da Pantene. Recomprei recentemente porque ele é um condicionador mais leve, eu diria mais hidratante. Não é tanto rico em óleos quanto o primeiro. Mas ele tem silicone, então ajuda assim no desembaraçar do cabelo e eu gosto. A seda tem alguns condicionadores liberados. Então tem o boom liberado que faz, né, a duplinha com o shampoo que eu mencionei pra vocês. Eu nunca testei. O que eu já testei foi o da Raiz Anicácio, Seda by Raiza. Eu gostei também no condicionador. É também um condicionador aquazinho, que desembaraça bem o cabelo. E também tem um condicionador da Lina Secrets, que é liberado pra louco, mas eu também nunca testei. Então tem esses dois condicionadores com blogueiras, mas a seda em si tem outros condicionadores liberados pra louco. Então se você quiser dar uma pesquisada aí, o que se encaixa melhor a sua necessidade, dá uma olhadinha nesses condicionadores. E por último eu coloquei a opção aqui de você usar aquelas máscaras de 1kg da Scala, da Canetron, pra condicionar o seu cabelo, ou até mesmo o Yamasterol Amarelo. Eles servem, né, como condicionadores, já que são produtos multifuncionais. Agora chegamos a categorias de creme de pentear, o que foi uma luta que eu decidi colocar aqui. Da seda eu gosto bastante do Boom Definição e do Apaixonados por Crespos. E também já usei o By Raiza. O By Raiza eu considero ele mais levinho. Então se você tem um cabelo aí que pesa com mais facilidade, cabelo mais oleoso, talvez o By Raiza dê mais certo pra você. Pra mim, eu gosto mais do Boom Definição e do Apaixonados por Crespos. O Boom Definição eu acho um creme muito bom pra você começar a testar. Se você não usou nenhum creme de pentear ainda e ainda está em transição, eu acho que ele é um creme que não vai pesar no seu cabelo. E o Boom Definição tem ali uma fixação boa, eu acho uma boa opção. Já testei também o Crespíssimo Poderoso da Salon Lining. Ele também é um creme bem cremosinho, digamos assim. Você consegue trabalhar ele no cabelo, espalhar ele bem no seu cabelo. Ele não pesou no meu cabelo, apesar de ser um creme que é tipo crespo, ele não é um creme muito pesado em oleosidade. Já testei também o Diva de Cachos da Nieli. Ele também traz uma definição boa. Eu considero ele um creme mais levinho. Então se você tem aí uma preferência por cremes mais levinhos, pode ser uma opção pra você que é fácil, baratinha e fácil de achar pra você testar no seu cabelo. Por último, eu queria falar sobre os cremes da Pantene. Eu queria falar sobre o Cachos de Definidos e o Hidrovitaminados pra ondulado. Eu gosto bastante desses dois. Eu acho também que se você tá começando agora a testar produtos no seu cabelo, creme de penteão no seu cabelo, eles são um tipo de produto assim, mais levinhos, que não vão pesar em oleosidade no seu cabelo, mas são mais consistentes. Eu, por exemplo, quando estava na minha transição, usei a Pantene e gostei bastante da experiência enquanto estava em transição. Já usei os cremes da Pantene também quando estava com o cabelo natural e gostei da experiência. Agora é sobre gés e gelatina. Eu não testei muitos nessa categoria, tô precisando investir mais nessa categoria, principalmente de farmácias e supermercados, que eu não tenho muito. Mas dois que eu trouxe aqui pra vocês, que quem me segue aqui no canal já conhece, é o Relaxante Natural da Salon Line. Esse é um gelzinho que me ajuda na definição, me ajuda também no Day After. Ele reforça ali um pouco o creme de pentear e me traz mais fixação e definição, eu gosto bastante. Agora se você busca por mais fixação ainda, eu iria pra gelatina poderosa da Embeleze, usando ela do jeito que eu costumo aplicar no meu cabelo. Que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar no box. Eu falo de usar ela dessa maneira porque foi a única maneira que deu certo e que trouxe mais fixação para o meu cabelo. Então eu gosto muito da gelatina, mas se usada dessa forma que eu mostro no vídeo pra vocês. Sobre máscaras de tratamentos agora. No supermercado e farmácia a gente não consegue assim tantas opções de máscaras de tratamento muito profundas. A gente tem sim algumas opções, que eu vou comentar algumas pra vocês, mas a maioria são de ação rapidinha ali no banho, 3 minutinhos. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre a linha Cronograma da Seda. Eu tenho a máscara de nutrição, gostei bastante assim da eficiência dela. Eu uso ela como um condicionador mais profundo, sabe? Uma máscara de manutenção, que eu não uso no dia que eu preciso de um tratamento profundo. Então eu gostei dela e você pode testar também as outras, das outras etapas. Continuando na Pantene, o hidravitaminados da máscara também eu gosto. É de ação rápida no banho. Tem o mesmo efeito do condicionador, só que potencializado pra uma máscara. E assim, tem o mesmo efeito. Não pesa, desmaia o cabelo, desembarassa, ajuda a selar as cutículas e eu gosto bastante. Uma outra máscara que eu queria mencionar pra vocês é a Voo de Coco da Griffos. Eu gostei bastante de experimentar essa máscara. Ela tem um custo-benefício muito bom. E ela tem outras duas. A de babosa e a de azeite. Eu não testei ainda essas outras duas, mas eu fiquei curiosa pela de azeite. A de babosa, meu cabelo não gosta tanto. Mas eu queria mencionar essa linha aqui pra vocês, porque eu achei que a de coco valeu super a pena. Uma máscara mais hidratante, digamos assim, é a Meu Cacho Minha Vida da Lola. Eu gostei dessa máscara. Ela tem um efeito de hidronutrição, assim, no meu cabelo. Eu já testei já tem um tempo, mas eu gostei bastante do resultado. E eu acho válido, assim, de experimentar se você quiser. Indo um pouco pra máscaras mais profundas, tem a In Control da Auntie Jax. Eu gostei bastante dessa máscara. Ela tem um efeito também de hidronutrição no meu cabelo. Dá uma alinhada, assim, nos meus fios. Ela é um pouco mais profunda. Eu uso no dia, realmente, que eu quero um tratamento mais potente de hidratação no meu fio. E eu gosto bastante. Uma outra opção, agora de reconstrução, é a tarja preta da Lola. Ela é uma máscara mais potente quando se trata de reconstrução. Então, se o seu cabelo precisa, você pode adquirir, né? Se o seu cabelo precisa de bastante de reconstrução. Ou se o seu cabelo não precisa tanto, mas aí você usa ela com menos frequência. Então, ela é uma máscara que eu queria trazer pra vocês, porque ela também tem um ótimo custo-benefício. Porque ela, realmente, entrega um resultado muito bom. Agora, eu queria trazer aqui pra vocês uma categoria de produtos multifuncionais. É ótimo pra uma cacheada ter produtos assim, que se adequam a várias funções. Então, alguns produtos multifuncionais que eu trouxe pra dizer aqui pra vocês são o Yamasterol Amarelo ou o Multi da Salon Line. Eu acho esses dois produtos, assim, muito, muito parecidos. Eu diria que eu prefiro um pouquinho mais o Yamasterol. Então, se você tiver aí interesse de um produto multifuncional, que vá desde o prepool até a finalização, esse pode ser um produto interessante. As máscaras da Scala. Dona Scala, marionese vegana, máscara de coco. Todas essas máscaras de 1kg, né, da Scala, são liberadas. A maioria, não sei se todas, mas máscaras de 1kg da Scala são liberadas. Então, o bom desses produtos multifuncionais são isso, né? Você vai adaptando. Se não deu certo de um jeito, você tenta de outro. Vai usando de outro jeito. Uma da Embalaz que eu gosto bastante é a Top Secret. Eu achei ela muito boa. Mais pro lado nutritivo. Mas, assim, muito boa mesmo. Também serve como co-wash, como máscara, como prepool, várias coisas, né? Então, dessas máscaras de 1kg da Embalaz, essa aí eu recomendo bastante. Então, gente, essa é a minha lista de produtos, né? De kit aí, low pool e no pool. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tinha te ajudado. Eu tenho te dado alguma ideia de produto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu avalio o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Se inscreve no canal.